O balanço geral começa repercutindo as operações policiais realizadas em algumas cidades da nossa área de cobertura. No Vale do Jequitinhonha, duas pessoas que eram investigadas por uma tentativa de homicídio na cidade de Almenara, elas foram presas. Trata-se da operação Vindicta. É isso que fala o diretor? Vindicta? Nome diferente? Vindicta? É latim, né? É o Fantônio Peço que tem detalhes dessa operação pra gente. Em comércio, a Polícia Civil de Almenara prendeu dois homens suspeitos por crime de tentativa de homicídio. Nós falamos sobre essa situação aqui no balanço geral. No dia 12 desse mês, o cidadão estava em um bar e, ao sair, ele foi atacado por dois suspeitos a golpes de paulada. E só não veio a óbito por razões que, normalmente a gente fala, né? Deu sorte, nada. É porque os dois suspeitos achavam, eles pensaram que tinham tirado a vida da vítima e foram embora. Só que ela foi socorrida há tempo, essa vítima foi socorrida há tempo e consegue se recuperar. Tem ferimentos graves, mas não morreu. Mas aí a polícia fez a investigação, a equipe comandada pelo delegado Fernando Varela identificou os dois suspeitos. As testemunhas também informaram que a prática teria sido uma desavença entre os dois com a vítima. E, por essa razão, eles foram... foi pedido a prisão preventiva deles para a continuidade das investigações. Eles foram recolhidos à delegacia e encaminhados ao sistema prisional até o fim das investigações. Em comércio, nós vamos ficar aqui... esse homicídio seria por vingança em razões de agressões e desavenças anteriores entre os envolvidos. E agora nós vamos aguardar a decisão da Justiça sobre o comportamento dessas duas pessoas. E veja bem, em comércio, um crime que aconteceu no dia 12. Já tem uma resposta objetiva da polícia, do judiciário. E vamos aguardar agora a decisão final sobre esses dois cidadãos. E essa ação da polícia resulta em paz para a cidade de Almenara, Nicoméides. Paz para Almenara. Por isso, a Operação Vindicta. Dando resultado aí, Fã Antônio. Acompanhe de perto. Qualquer novidade, só me chamar aqui.